Presidente, pela ordem, só o seguinte, o governo, o governo de novo, desde que nós criamos, inclusive uma bandeira sua, uma bandeira nossa, a questão do orçamento impositivo. E ano após ano, a gente está vendo o governo me instigar com relação à questão da liberação das emendas. Inclusive, chegando ao final do ano, nem sequer o que foi descontidenseado, na sua maioria dos deputados, estão conseguindo empenhá-las. E o governo fez um cronograma que está totalmente adverso, inclusive, com a situação que o país está vivendo e a própria parte fiscal do governo. Porque ele quer que a gente apresente as emendas até amanhã, dentro do ano de cronológica, e no entanto, nem sequer se sabe o grau de contingenciamento que vai ter ou não, e como você pode priorizar ou não essas emendas, diante de um ano, inclusive, eleitoral, do ponto de vista municipal. Então, era importante, inclusive, a informação que está me dando aqui o deputado João Fernando, que o sistema está travado, os gabinetes e as assessorias estão com dificuldade de fazer esse encaminhamento, e esse prazo, se for periptório até amanhã, vai ocasionar um desgaste. E um problema maior para todos nós, deputados. Então, era importante que a Câmara dos Deputados pudesse interceder junto à Secretaria da Casa Civil do governo, para que a gente tivesse uma postergação do prazo, posterior, exatamente, ao descondigenciamento ou não do governo, e um montante que vai ser ou não condigenciado, para fazer uma melhor aplicação dos recursos das emendas parlamentares. Deputados.